Fala, mergulhador! Tudo certo? Nessa aula aqui eu vou te explicar sobre a importância do Rate Limit no lado do cliente. Mas antes de iniciar o assunto dessa aula, eu vou recomendar que você se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Deixe sempre o seu like e um comentário, isso nos ajuda a trazer mais vídeos como esse de qualidade para você. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais fundo, confira os nossos treinamentos imersivos no site da AlgaWorks, algaworks.com. Antes de tudo, vamos entender o que seria o Rate Limit. Ele é um design pattern de resiliência que ajuda a proteger as nossas aplicações de requisições excessivas por parte dos seus clientes, por parte dos seus consumidores. E o Rate Limit pode ser implementado tanto no servidor, quanto no API Gateway e também no consumidor, que seria o cliente que está consumindo uma aplicação servidor ou um API Gateway, por exemplo. Nessa aula aqui eu vou focar toda a minha explicação no lado do consumidor. Caso você queira entender como implementar no lado do servidor, vou recomendar que você assista uma outra aula aqui no nosso canal, que foca somente no lado do servidor. Então, por que implementar o Rate Limit no cliente? Acontece que ao consumirmos uma PayRash que tenha limite de requisições configurado nela, caso não apliquemos qualquer tipo de limite no cliente também na hora de consumir, corremos o risco de sermos bloqueados por esse servidor, por essa aplicação, fazendo com que nossas requisições sejam recusadas. Nota que eu estou falando do consumo de back-end para back-end aqui. Eu não estou focando no consumo de front-end para back-end. Aí seria uma outra história. Mas então, como definir uma regra de limite no cliente baseado na regra do servidor, para que essas ambas estejam em harmonia? Recomendo o seguinte, caso você tenha, por exemplo, um servidor de produtos, uma REST API de produtos que está agindo como servidor, de uma outra REST API de pedidos. Então, a REST API de pedidos está consumindo a de produtos. Na de produtos, temos a seguinte limitação. 10 chamadas a cada 1 segundo para cada cliente. Então, na minha API de pedidos, eu vou deixar uma regra da seguinte forma. 8 chamadas a cada 1 segundo para as requisições feitas na API de vendas. Ou seja, eu vou deixar o limite um pouco mais baixo. Por quê? Porque é melhor eu falhar aqui dentro da minha API de pedidos do que eu esperar que o servidor de produtos bloqueie esse meu cliente. Eu já conheço essa regra da API de produtos. Então, vou adicionar a mesma regra no consumidor. Quanto antes falhar, melhor. Não vou esperar com que o servidor lance um status quo de 429 ou bloqueie essa minha aplicação aqui de pedidos que está consumindo ele. E a implementação do ecossistema do Java que vamos utilizar para o cliente seria a biblioteca Resilience 4J. Ela possui um módulo específico para Rate Limit apenas para implementações no cliente. Então, agora que já entendemos a parte teórica, vamos implementar de forma prática em um projeto Java Rate Limit. Então, vamos lá, meu criador. Eu já estou aqui com um projeto que eu vou utilizar nessa aula. Ele também vai estar disponível para você. Ele é composto por uma API REST e o consumidor dessa API REST. Então, eu coloquei aqui Mensagem API e Mensagem Client. Nessa aula aqui, vamos trabalhar exclusivamente no Mensagem Client. O Mensagem API foi desenvolvido em uma outra aula nossa na qual desenvolvemos o nosso Rate Limit para o lado do servidor. Também vai estar disponível para você o arquivo de Docker Compose com todas as dependências que você precisa para inicializar tanto a API quanto o banco de dados. Se você quiser inicializar a API REST pela IDE, você também pode. Mas se você quiser usar, eu também deixei uma imagem Docker disponível dela aqui também. No meu caso, eu vou utilizar tudo aqui dentro do Docker Compose mesmo. Então, eu vou inicializar aqui, Docker Compose Up. Vou aguardar enquanto inicializa. Beleza, com as dependências inicializadas, vamos começar a nossa implementação. Vai ser aqui dentro do Mensagem Client. Eu vou abrir aqui o projeto. Aqui no .xml, eu vou adicionar a primeira dependência que vamos precisar. Seria a dependência do Resilience4j. No caso, do módulo do Rate Limiter do Resilience4j. Então, eu vou adicionar ela aqui. O grupo ID seria io.github.resilience4j. E aqui na artifact ID, seria resilience4j-ratelimiter. A versão seria essa aqui mesmo, que a IDE autocompletou para mim, a 1.7.1. Vou recarregar aqui o projeto. Beleza, com a dependência já recarregada, eu vou começar a implementação do Rate Limiter. Mas antes de iniciar a implementação, de fato, desse Rate Limiter, eu vou recomendar que você faça o seguinte. Vamos realizar alguns testes dessa biblioteca. É uma técnica muito interessante de se utilizar quando você quer conhecer uma biblioteca nova, uma API nova. Fazer o teste dela, ou seja, fazer testes unitários. Então, vamos lá. Vamos entender as principais classes desse módulo. Vou criar um novo teste aqui. New Java Class Rate Limiter. Test. Nesse meu projeto aqui, eu já tenho todas as bibliotecas de teste unitário já configuradas. Se você não conhece sobre o teste unitário, você não se preocupa, porque eu vou ensinar aqui o passo a passo básico de como utilizar os testes para entender sobre as bibliotecas que vamos utilizar. Então, primeira coisa, preciso criar um método aqui. Public Void. Test. Vou deixar somente como teste mesmo, não tem problema. E vou anotar aqui como arroba teste. No caso, esse aqui seria um teste draw construtor. Vamos tentar construir um Rate Limiter. Vamos ver como é que funciona. Então, vamos lá. Rate Limiter. Vou chamar essa classe aqui. No caso, é essa interface aqui desse pacote. AioGithub. Resilience4j Rate Limiter. Rate Limiter é igual a Rate Limiter. Não vou utilizar o new, vou utilizar esse construtor aqui. Off. Off Defaults. E vou passar um nome para esse meu Rate Limiter. Por exemplo, mensagem. Rate Limiter. O nome aqui, você pode deixar o que você quiser. Vou até aumentar um pouquinho a tela para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, com o nosso Rate Limiter já construído, eu já consigo utilizar ele para controlar a execução de alguns métodos. Para aplicar, de fato, o limite nas requisições, nas solicitações de alguns métodos. Eu posso utilizar ele para qualquer tipo de método. Não só para chamadas externas. Então, vamos ver. Rate Limiter.execute. Runable. E aqui eu preciso passar alguma coisa. Aqui eu vou passar uma mensagem simples. Então, System.out. Olá, mundo. Eu vou executar aqui. E você vai ver que ele vai executar esse Olá, mundo também. Então, o Rate Limiter vai estar encapsulando a chamada desse meu método aqui, dessa minha rotina. Beleza, olha. Olá, mundo. E se no caso quisermos retornar alguma propriedade, seria um método que tenha return. Esse método aqui é void. Ele não tem retorno nenhum. Ele só exibe a mensagem. Para utilizar o Rate Limiter com o método que tenha retorno, o correto seria utilizar o Execute Supplier. E passar aqui o método com o retorno. No meu caso aqui, eu vou passar um String.join. Vou passar um vírgula. E aqui eu passo o que eu quero juntar. Seria o A e o B. E agora sim, eu armazeno o resultado em algum lugar. Deixar como join. E eu, claro, vou exibir esse resultado aqui para facilitar. User. Beleza, olha. Olá, mundo. A, vírgula, B. Um outro método também muito interessante. Seria o Completion Stage. Que seria para execuções assíncronas. Eu vou chamar ele aqui para você ver. Rate Limiter.executeCompletionStage. Aqui eu passo um Async Supplier. Então, CompletableFuture.AsyncSupply. E aqui eu passo o meu método. No caso, eu vou pular um pouco as linhas aqui. Para ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu passo o meu Supplier. No caso, eu vou passar também o String.join, vírgula, C e D, por exemplo. E aqui eu extraio para uma variável. No caso, agora ele se transformou em um Completion Stage. E aqui eu vou fazer o Stage.toCompletableFuture.join. Assim eu vou blocar a execução só para poder visualizar o resultado mais fácil. E aqui eu vou passar o Join número 1. Que foi a variável que a ideia sugeriu. Bom, deixa eu executar aqui. Beleza, olha. Então, eu consigo executar um método void. Eu consigo executar um método que tenha retorno. E consigo também executar um CompletionStage. Que é o nosso CompletableFuture. A nossa API de execução assíncrona. Bom, mas até então isso não parece tão útil assim. Onde estão as regras? Onde é que está o controle de limite do nosso Rate Limiter? No nosso caso aqui, utilizamos o OffDefaults. Que estaria puxando as regras padrão do Rate Limiter. Para customizar esse construtor aqui. No caso, esse Rate Limiter aqui. Precisamos utilizar um outro construtor. Ao invés de OffDefaults, precisamos utilizar o Off. E passarmos aqui um Config. Um Rate Limiter Config. Então, vamos lá. Vamos entender então como é que funciona o Rate Limiter Config. Vou pular uma linha aqui. E vou começar a configuração dele. Vou até diminuir aqui para facilitar um pouco sua leitura. Então, a classe seria Rate Limiter Config. Essa classe seria responsável pelas configurações de um Rate Limiter. Então, vou chamar aqui o construtor dela. No caso, o Builder dela. Então, Rate Limiter Config. .custom.build Mas antes de dar o Build aqui. Vou aplicar algumas configurações. A primeira delas seria o Limit for Parod. Ela seria basicamente quantas chamadas são permitidas em um determinado período. Então, seria 4 chamadas aqui, por exemplo. E aqui seria o período em que essas chamadas são permitidas. Esse grupo de chamadas, por exemplo. Eu vou deixar como o Duration of Seconds, 6. Então, a cada 6 segundos são permitidas 4 chamadas. É para isso que serve essa Limit Refresh Parod. Porque a cada 6 segundos ele vai dando um refresh e vai permitindo novas chamadas. E o próximo aqui, que seria um pouco mais complicado, seria o Timeout Duration. Eu vou deixar como Duration of Seconds, apenas 1 segundo. O Timeout é um pouco mais complicado de entender, porque ele não se refere a uma requisição que o Rate Limiter está fazendo. Ele não se refere ao Timeout dessa requisição. Ele se refere ao Timeout que uma chamada pode ter durante o Refresh Parod, para que ele entre no próximo Refresh Parod. Ou seja, o quanto tempo você pode esperar até o próximo Refresh Parod acontecer. Bom, se continua confuso para você, prometo que nos próximos testes vai ficar muito mais simples de entender esse Timeout Duration. Então, agora vamos aplicar essa minha configuração aqui dentro do Rate Limiter. Beleza, acabei de aplicar. Basta passar no parâmetro aqui do OFF, que ele recebe o nome e a configuração. Então, essas configurações que colocamos já estão aplicadas dentro do meu Rate Limiter. Vamos fazer o teste dela então. Vamos fazer o seguinte, esse meu Execute Renable, eu vou até apagar o resto desse meu teste aqui. Eu vou executar 4 vezes essa mesma requisição. Então, vou colocar aqui um for. Usei o autocomplete da IDE para isso. E eu vou chamar 4 vezes a mesma requisição. O mesmo Olá Mundo com o mesmo Rate Limiter. Vamos lá então. Vamos ver o que acontece. Beleza, ele permitiu as 4 vezes. E agora eu vou lançar mais algumas solicitações aqui. Vou colocar 6 requisições. Vamos ver. Beleza, olha. Ele permitiu as 4, mas na 5ª requisição ele gerou um erro aqui. Request Not Permitted. E colocou o nome do nosso Rate Limiter. O Rate Limiter, mensagem Rate Limiter, não permite mais requisições futuras. Porque já ultrapassamos o limite de requisições dentro desse limite de tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Para o nosso teste aqui fazer sentido, vamos mudar aqui para 4 solicitações de novo. E na 5ª solicitação, que já gera o erro, vamos fazer uma acerção nesse meu teste. Para assegurar que essa minha configuração aqui está funcionando corretamente. Então, vou chamar aqui o assertions. Aqui do assertjcore.assert.exceptionoftype. Então, o nosso tipo da exceção seria a Request Not Permitted, aqui do Resilience4j. Então, vamos lá. Request Not Permitted.class. E scroll by. Então, aqui eu estou me assegurando que essa exceção vai ser lançada assim que eu tentar executar essa chamada aqui novamente. Então, vou passar aqui uma expressão. Beleza. Vamos executar aqui o teste, então. Vamos verificar se o teste passa, por conta que o erro foi lançado. Beleza. Então, ele executou 4 Olá Mundo. E no 5º Olá Mundo, ele lançou uma exceção. Só que o teste deu ok, porque eu estava esperando com que essa exceção fosse lançada. Aqui no nome do meu teste, eu posso até deixar algo mais elegante. Por exemplo, descrever o que eu estou testando aqui. Eu vou deixar da seguinte forma. Deve lançar Rate Limit. No caso, Request. Request Not Permitted Quando o limite for ultrapassado. Beleza. Bom, assim fica bem mais legível aqui o nosso teste. Então, já entendemos aqui como o Limit for Parod funciona e o Limit Refresh Parod funciona. Vamos testar, então, esse Timeout Duration. Vamos ver como testar ele aqui, então. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um novo teste. RoboTest. Public Void. O nome desse teste eu vou deixar diferente já. Vou deixar algo como Deve Permitir Caso Timeout Não Seja Ultrapassado. Então, vou deixar Deve Permitir Uma Nova Chamada. Beleza. Assim faz mais sentido. Eu vou copiar todo o cenário desse teste aqui anterior. Vou repetir ele. Eu vou tirar somente esse Acert aqui. Porque ao permitir uma quinta chamada Ao executar, na verdade, uma quinta chamada Deve ser permitido. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para o Thread aqui. Thread.slip Eu vou passar um Duration of Seconds De 5 segundos. E vou passar para a Milliseconds. Porque o Thread.slip só suporta isso. Aqui eu vou precisar jogar uma exceção. Deixar como Trolls aqui. Não tem problema. Eu não vou estar ligando para ela. Mas por que eu estou pedindo para esperar Durante 5 segundos e não 6? Como vai faltar apenas 1 segundo E o nosso Timeout é de 1 segundo? Essa chamada vai ser permitida. Porque o Timeout não vai ser ultrapassado. Caso eu tivesse pedido para esperar Durante 3 segundos E o nosso Timeout é apenas de 1 Ou seja, seria 4 segundos de espera Não ia bater os 6 segundos De uma próxima janela de Refresh. Então, o Timeout Duration Ele leva em consideração O tempo que falta para um próximo Refresh. Então, quantos segundos você pode esperar Até um próximo Refresh, por exemplo. Essa seria a funcionalidade do Timeout Duration. Então, eu posso esperar 1 segundo Até o próximo Refresh. Como o próximo Refresh vai acontecer Daqui a 1 segundo, exatamente. Ele vai permitir essa chamada. Vamos testar isso, então. Vamos ver se não dá nada errado. Vou clicar em Executar aqui. Beleza, ele dobrou um pouquinho mais para executar. Mas olha, ele esperou 5 segundos E depois fez uma nova solicitação. Então, aqui seriam 5 solicitações permitidas. Beleza, então o nosso teste funcionou. Acredito que agora com esse teste aqui Ficou um pouco mais claro para você Onde que o Timeout é utilizado E o que ele leva em consideração. E agora a próxima classe aqui Do módulo do Rate Limiter Que eu preciso te mostrar como funciona Seria a Registry. Eu vou criar um novo teste Então, Public Void O Registry seria o seguinte Seria como uma Factory Então, vou deixar aqui o teste Registry Eu vou copiar a parte do cenário Do nosso teste anterior No caso, eu vou copiar a configuração aqui Vou utilizar a mesma configuração E vou copiar o Rate Limiter também Beleza, bom O Registry funciona como uma Factory Para criar os Rate Limiters Só que ele também guarda Todos os Rate Limiters criados Dentro dele mesmo Como se fosse um banco de dados Em memória, por exemplo Isso é útil em alguns casos Por exemplo, se você quiser extrair métricas De um Rate Limiter Que foi instanciado para alguma outra classe Então, é nisso que o Registry funciona Ele vai controlar as instâncias Dos nossos Rate Limits Então, vamos lá Rate Limiter Registry Deixar só como Registry o nome dele É igual a Rate Limiter Registry E eu vou passar aqui O Off E o Off recebe uma config Vou passar a config aqui também Ele recebe a mesma config Que iria para o nosso Rate Limiter Então, vou agora instanciar O nosso Rate Limiter A partir do Registry Para isso, eu vou fazer Registry.RateLimiter E passar o nome do Rate Limiter Então, seria a nossa mensagem Rate Limiter Como passamos essa configuração anteriormente Esse config Para o nosso Registry Ele vai aplicar essa mesma configuração Para todos os Rate Limiters Que forem criados E como eu disse anteriormente Ele vai controlar todas as instâncias Que são chamadas A partir dele Então, se eu tentar criar duas vezes Esse mesmo Rate Limiter aqui Eu vou deixar como Rate Limiter 1 e 2 Só para facilitar Essas instâncias aqui Tem que ser iguais Então, vou realizar um teste aqui Só para garantir Que essas instâncias são iguais Então, eu vou até mudar o nome do meu teste Para fazer sentido Seria teste Ou seria deve Instâncias Devem ser Iguais Caso Sejam criadas Pelo Registry Nota que eu preciso passar o mesmo nome Tudo bem Caso eu passe o nome diferente As instâncias vão ser geradas Com a mesma configuração Mas elas vão ser diferentes Porque o nome É como se fosse ali Um ID Desse meu Rate Limiter E agora eu vou usar uma acertação Só para comparar Se esses dois objetos São mesmos iguais Então, assert that Rate Limiter 1 Is equal to Rate Limiter 2 Beleza Beleza Vamos passar aqui Executar Beleza Então, a instância desses dois Foi igual O teste passou Se eu mudar aqui o nome E colocar Rate Limiter 2 Aqui E aqui eu passar 1 Vamos ver o que acontece Acho que esse teste não vai passar Beleza Olha O teste não passou Assert OnFailed Então, esses dois objetos São diferentes Então, deixa eu voltar aqui Para fazer o meu teste Passar de novo Testar de novo Beleza Bom Agora que já entendemos O funcionamento Das principais classes Aqui do Rate Limiter Vamos implementar ele De fato Em uma classe real Aqui do nosso projeto Para realizar o controle De solicitações De requisições Em uma API REST No caso Para controlar o consumo Que faremos Em uma API REST Nesse caso Eu vou utilizar Um teste de integração Não vou utilizar Mais esse teste unitário Mas ele vai ser Muito similar Ele vai ser um teste De integração Porque eu vou estar Utilizando componentes reais Da minha aplicação De ponta a ponta E também vou estar Utilizando o consumo real Dessa minha API aqui Que eu acabei de inicializar No Docker Compose Bom Então vou fazer o seguinte A classe que vamos testar Vai ser esta daqui Client Mensagem Client Ela está em implementação Feita em REST Template Que é onde precisamos Implementar o nosso Rate Limit Então vou fazer o seguinte Eu vou criar um teste Para ela Vou pedir para a ideia Criar um teste Create Test Eu vou criar apenas Um teste desse método Listar Eu vou criar o nome Dessa classe Como mensagem Client .it Só para deixar agrupado Mesmo todos os testes De integração Com o it E aqui eu vou passar Um arroba Spring Boot Test Já que ele será Um teste De integração Que vai utilizar Os componentes reais Aqui Os bins Do Spring Boot E aqui eu vou passar O meu mensagem Client E vou pedir Uma injeção de dependência Aqui também Beleza Eu não vou me preocupar Com o nome do meu teste Agora Eu posso mudar ele depois Não tem problema Vamos então Implementar O Rate Limiter Dentro dessa minha classe De mensagem Client Eu vou só utilizar Ela aqui uma vez Olha Vou fazer um listar Vou passar A página 0 E tamanho 15 itens Por página Vamos tentar realizar Essa solicitação Vamos ver se não gera Nenhum tipo de erro Beleza Ele realizou A solicitação Na minha PI REST No caso Eu acho que eu posso Ter ver o mesmo log Aqui da minha PI REST Olha Ele gerou um select Aqui e um count Também Já que é uma Uma consulta Com listagem Bom Então está tudo funcionando Com a minha integração Vamos implementar O nosso Rate Limit Eu vou colocar aqui No método De listar Então vamos lá Vamos criar Uma instância Do Rate Limit Aqui Então vou chamar aqui O private final Rate Limiter Como fizemos No nosso teste E aqui nesse construtor Que é o único construtor Que essa classe tem Eu posso passar A configuração Que precisamos Então vou passar aqui Um Rate Limiter Config Config é igual Rate Limiter Custom.build E aqui eu passo Os parâmetros Corretos De acordo Com a minha PI REST Então vou passar Um limite abaixo Do que ela espera No caso Ela permite 20 requisições E um período De tempo Limit Refresh Period Duration of Seconds De 3 segundos E aqui eu vou colocar Um timeout Duration of 10 milissegundos Assim vai ficar mais fácil Para mim testar Só vou colocar um limite Aqui um pouco abaixo Vou colocar 17 chamadas Por exemplo Assim fica mais fácil De testar também Agora eu vou criar Uma nova instância Rate Limiter É igual ao Rate Limiter Of Vou passar o nome dele aqui Mensagem Rate Limit Ou Rate Limiter E vou passar a configuração dele Então vou estar utilizando O registro aqui Porque eu não preciso Das funcionalidades De um registro No momento Bom, agora Eu vou precisar Chamar o Rate Limiter Quando for Executar essas requisições Aqui Então vou começar Nessa primeira aqui Do criar Eu preciso chamar O Rate Limiter Ponto Execute Supplier Passar aqui Uma expressão Vou recortar aqui O código E vou colar ele aqui dentro Beleza Então o retorno Mudou Execute Supplier Mesma coisa aqui Aqui é o Opity Vou só recortar ele Para não perder Rate Limiter Execute Supplier Passar a expressão também E passar ele aqui Vou pular a linha Para facilitar a leitura Mesma coisa aqui No listagem Vou recortar Rate Limiter Execute Supplier Nota que eu estou Utilizando somente Esse do Execute Supplier Porque tudo aqui Tem um retorno Caso a API Não retornasse nada Eu poderia usar o Renable Mas como é comum De um API Sempre ter uma requisição Resposta Eu preciso utilizar Esse Execute Supplier Mesmo Beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar solicitar Aqui algumas chamadas E tentar gerar um erro Só que eu vou tentar Gerar um erro Não da nossa API Que seria aquele 429 Na requisição Mas sim um erro Do próprio Rate Limit Então eu vou passar aqui O for i Para ele criar um for Para mim Vou passar aqui 17 Para ele fazer 17 Requisições No caso Eu prefiro passar aqui O maior igual a 17 E já iniciar o i Como 1 Para facilitar Nas nossas consultas E aqui eu vou chamar O mensagem.listar E depois eu chamo ele de novo No caso Esperando um erro Se passou 17 Ele deveria lançar um erro Nessa linha aqui Vamos testar agora Para ver se a nossa configuração Foi aplicada Beleza Olha O teste falhou Ele lançou um erro Deixa eu ver Onde que ele lançou Esse erro Beleza Seria aqui mesmo Lançou um erro Bem aqui Bom Como isso aqui é um teste Um teste que deve falhar Eu vou utilizar O assertions Do assertJ De novo Assert that Exception of type Rate Limiter No caso seria Request Not Permitted Perdão Request Not Permitted .class Stroll by Aqui eu passo a minha expressão E a minha solicitação De novo Então Caso o limite Seja ultrapassado Deve lançar Uma exceção Antes que a API Lance uma exceção Ou no caso Nos bloqueio Beleza Então o meu teste Passou Eu posso até mesmo Alterar o nome do teste Para fazer sentido Deve lançar Uma exception Caso o limite Seja atingido Beleza E agora vamos melhorar Um pouco mais A nossa implementação Nota uma coisa aqui O código do Rate Limiter Ficou totalmente misturado Com o código Da nossa A implementação Usando o REST Template Do nosso Mensagem Client Caso precisamos mudar Alguma regra Aqui Do nosso Requisição Ou do REST Template Vamos acabar tendo que mudar Alguma coisa aqui No nosso Rate Limit Também Além do que A nossa classe Ficou mais complexa Agora Mas existe um Design Pattern Que podemos utilizar Para simplificar Um pouco Essa implementação Seria o Design Pattern Do Proxy Eu vou mostrar Como que implementa Esse Design Pattern E você vai ver Como fica mais simples Ou pelo menos O código fica mais limpo Não fica misturado O Rate Limiter Com o REST Template Então se quisermos Trocar também A implementação De REST Template Para algum Outra Lib Seria possível E não precisaríamos Alterar nada Aqui no nosso Rate Limiter Ele continuaria Funcionando normalmente E sem qualquer Claro Alterações Bom Então vamos fazer o seguinte Eu vou manter A configuração Do Rate Limiter Aqui Mas depois Eu preciso Remover ela Eu vou criar Uma nova classe Vou clicar aqui Criar no pacote Infra Do lado dessa classe Aqui do Mensagem Client REST Template Eu vou criar uma Mensagem Client Rate Limiter Vou realizar o Implementos Do meu Mensagem Client Que seria A minha interface Só que é agora Que vem o segredo Do proxy Eu vou chamar aqui O private Final Mensagem Client REST Template Então ele vai ser Composto por Esse REST Template Aqui do client Vou deixar como Client REST Template Ele vai encapsular As chamadas Mas ele não vai estar Dentro do código Do REST Template Por si só Deixa eu chamar aqui Também o meu Rate Limiter Rate Limiter Vou passar aqui Um construtor No caso No construtor Eu vou pedir somente O REST Template E agora Eu vou começar A mover as coisas De uma classe Para outra Vou diminuir aqui Para facilitar a leitura Vou mover aqui A instância Do Rate Limiter Já vou apagar Ela aqui também Beleza E agora Eu vou remover As chamadas Do Rate Limiter Daqui E vou passar ela Para outra classe Deixa eu remover aqui Com cuidado Para não quebrar tudo Beleza Movi aqui também Vou promover Essa expressão aqui Beleza Então aqui Nada foi alterado Deixa eu tirar Os imports Também Para não ficar sujeira Beleza Olha Nenhuma alteração Na classe E agora Eu vou Continuar aqui A implementação Do Mensagem Client Rate Limiter E agora Aqui vem o segredo Vamos utilizar Aqui o Rate Limiter Execute Supplier E aqui eu passo A expressão Tem que chamar O Client REST Template Ponto Criar Passando O mesmo parâmetro Que ele recebe aqui Então esse seria O pattern do proxy Você meio que Cria um objeto Com a mesma interface Do objeto Que você quer realizar Um proxy E você encapsula ele Então eu estou Encapsulando Todas as chamadas Do meu criar Com o Execute Supplier Com o Rate Limiter Mesma coisa aqui também Vamos lá Rate Limiter Ponto Execute Supplier Cliente REST Template Buscar um Passando ID E mesma coisa Aqui na listagem Também Rate Limiter Vou passar aqui A expressão Listar Página E tamanho Beleza Olha Agora ficou totalmente Desacoplado Uma coisa com a outra No caso A implementação Do Rate Limiter Com as regras Ficaram desacopladas Das regras Aqui de solicitação E de REST Template Então caso eu queira Trocar De REST Template Para alguma outra coisa Basta trocar aqui E nada vai ser alterado No meu Rate Limiter E vice-versa Bom Eu só preciso alterar Mais uma configuração Para fazer com que Esse BIM seja lido Então vou fazer o seguinte Aqui no config Eu tenho Mensagem Client Config Onde eu estou criando Esse BIM Ao invés de criar Um New REST Template No caso eu vou precisar Criar um New REST Template Mensagem Client REST Template Mas eu vou criar aqui Um Mensagem Client Rate Limiter Passando esse Mensagem Client Com REST Template Beleza Então mudei aqui Implementação Esse BIM Já vai ser gerado Já vai servir Para a aplicação inteira Vamos executar O nosso teste E você vai ver Que o teste Vai passar da mesma forma Então ele vai lançar Essa sessão aqui Da mesma forma Beleza O teste passou A sessão lançada E a nossa implementação Foi alterada E agora eu vou te demonstrar Uma outra forma De realizar Essa mesma implementação Utilizando aí Uma metodologia Que é mais próxima Do framework Do Spring Que seria Utilizando Annotations Então vou seguir aqui Vamos adicionar Algumas dependências Para utilizar As annotations Esse meu Mensagem Client Também é uma aplicação Spring Então eu basta Adicionar algumas Dependências aqui A primeira delas Seria o Dependence O grupo ID Seria o Resilience4j Mesmo E aqui seria Resilience4j Spring Boot 2 E a versão Seria a mesma 1.7.1 E a próxima dependência Que é necessária Para utilizar As annotations Do Spring Para o Resilience4j No caso Para o Rate Limit O grupo ID Seria o Org Spring Spring Framework Configurar os Bins No caso Para utilizar As annotations Precisamos configurar Os Bins Do Rate Limit Para isso Vamos configurar Os Bins Aqui dentro Do nosso Application Properties Ou Application IAML Eu estou usando O formato Do IAML Que eu acho Um formato Mais simples Para configurações Mais extensas Então vamos lá Para criar um Bins Do Resilience4j Do nosso Rate Limiter Basta passar aqui Resilience4j 2 pontos Rate Limiter 2 pontos De novo Configs E aqui Eu estou aplicando As configurações Padrão Para qualquer tipo De Rate Limiter Que foi instanciado Vou deixar aqui Por exemplo Default Timeout Duration Então aquelas Mesmas configurações Que utilizamos No nosso Objeto No nosso Rate Limiter Config Vou até voltar Nele aqui Para você visualizar Ele está aqui No nosso teste As mesmas configurações Que utilizamos Aqui Elas estão disponíveis No nosso Application IAMO Na nossa configuração Bom Vou passar aqui 10 milissegundos E agora Vou passar as instâncias Do meu Rate Limit Então instâncias Da mesma forma Que criamos elas Ali com as configurações Basta passar o nome Mensagem Rate Limiter E aqui eu passo Basic Config Para herdar aqui As configurações De default Por exemplo E aqui eu passo Seguido das configurações Que já aplicamos Anteriormente Limit For Period Vou colocar como 17 Limit Refresh Period 3 segundos Timeout Duration 10 milissegundos Aqui no caso Eu acho que não precisa Porque já estamos Herdando a configuração Ali de cima Então vou deixar sem Mas se você quiser Passar uma diferente Para cada instância E pegar a sua parte Das configurações Do default Você também pode E agora vamos Para de fato As annotations Então vamos lá Eu vou abrir aqui O meu mensagem client O meu mensagem client REST template E vou adicionar E vou adicionar as annotations Aqui nele mesmo Então vou colocar aqui Arroba Rate Limiter E vou passar o nome Do Rate Limiter Que configuramos No caso Precisa passar com Parâmetro aqui Name E aqui seria o nome Vou até copiar o nome Para não errar Precisa ser exatamente Esse mesmo nome aqui Caso contrário A configuração Não vai funcionar E você precisa Passar ele em todos Os seus métodos Também Nota que então Aquela implementação Que fizemos Utilizando O design pattern Do proxy Deixa eu só Achar ela aqui Ela vai ficar Obsoleta Não vamos precisar Mais utilizar O Rate Limiter No próprio código Vamos utilizar As annotations E também Uma forma De desacoplar Aqui a nossa lógica Do nosso cliente Com a lógica Do Rate Limit Então agora Com as anotações Já aplicadas Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar A instância Do meu mensagem Client Vou voltar Para o que estava Antes Porque eu não vou Estar utilizando Mais Essa minha implementação Com a design pattern Do proxy Beleza A mensagem Client REST template Rate Limiter Aplicado Em todas As configurações Aqui Buscar um Listar Em todos os métodos Não é verdade Beleza Vamos executar O nosso teste Vamos ver se continua Passando Mudamos toda a implementação Mas o teste Deve continuar passando Parece que meu teste Aqui não passou Deixa eu ver Ele não Jogou a exceção Vamos verificar Se a nossa configuração Está toda correta Vamos verificar aqui Verificar Application YAML Opa Faltou aqui Aqui seria Instances Beleza E agora sim Ele vai ser carregado Acabei errando Aqui Na digitação Vamos ver agora Ainda bem que tem o teste Assim vai pegar os erros Com muito mais facilidade Beleza Olha Lançou a exception E o teste Passou Bom regulador Então essa aula Vai ficando por aqui Eu espero que você tenha Entendido todas as formas De se configurar O rate limit Tanto via Java Puro mesmo Quanto via Annotations E o application YAML Para configurar Todas as suas Instâncias Utilizando um formato Que é mais comum No framework do Spring Não se esqueça então De deixar o seu like Nesse vídeo Isso nos ajuda A trazer mais conteúdos Como esse De qualidade E gratuitos Para você Não se esqueça também De deixar um comentário Se você gostou Ou se você ficou Com alguma dúvida Então eu te vejo Na próxima aula